Bom dia, que Deus abençoe a todos. Um vídeo mais diferente. Começando esse vídeo deixando uma mensagem de amor para todos que me acompanham. O amor é o único caminho. Falar de amor é a gente amar o próximo, amar a nossa família. Hoje a gente ainda vê muita gente acorda de manhã, não procura saber como está seu filho, como está sua esposa, como está sua família, quem mora com seu pai, quem mora com sua mãe, que é solteiro, que não procura saber como acordou seu pai, como acordou sua mãe. Primeiramente, pega logo o celular, entra num grupo, responda aí. 20, 30 grupos aí. Como nem se diz, respondendo os fechamentos que eles falam. Acorda de manhã, cara, procura. Dar um beijo na sua esposa, dar um beijo no seu filho, dar um beijo na sua mãe, no seu pai, saber como eles acordaram, antes de responder aí um grupo de mensagem. Tá certo? Quero agradecer a Tony, onde nós tivemos agora há pouco tempo, na empresa dele. Cara, que Deus te abençoe, tá? Que Deus te ilumine. recebeu aí a gente de braços abertos, um cara que eu não conhecia ainda, passei a conhecer a partir de hoje. Um cara, 10 mesmo, abriu as portas da empresa lá, tanto pra mim, como pra Wosta, como pra Valcresce, e recebeu a gente, recebeu a gente muito bem. Tony, obrigado, tá? Galera, aqui as gaiolas, não tá criatório de peixe. Ô Tony, quanto custa uma gaiola dessa aí? Só uma, pra colocar ela sem o peixe. Só a gaiola. Galera, é isso aí, ó. A gente vê uma gaiola dessa, aí vem, chega aqui, ele fala o quilo do peixe, e muita gente ainda reclama pelo preço. Mas você vê, só uma gaiola dessa custa na faixa de 4 mil reais. Aí, como ele falou, tem mais de 3 anos pra um peixe chegar... Aí muita gente ainda reclama que o quilo de peixe é caro. Você vê uma gaiola dessa custa na faixa de 4 mil reais, o peixe vai chegar a 6 quilos, demora na faixa aí de aproximado 3 anos. pra você ver, todo dia ele tem que estar presente aqui, dando ração 3 vezes ao dia, às vezes até 4. E muitas pessoas ainda reclamam que o quilo de peixe tá caro. Beleza? A fundura não é uma gaiola dessa, ais de 40 mil reais. o que ela já queira? A Quatrocentos peixes é mais ou menos o peso de cada peixe. Vai para esse peixe cair um quilo e duzentos e um quilo e trezentos. Cada um. Esse de lábida aí com um quilo e trezentos, um e duzentos, quanto tempo para chegar esse peso? Oito meses. Galera, vamos acompanhar aqui, olha. Agora segura essa mão. Segura na porta do barco aí. Aqui do barco. Olha que coisa bonita. Tirava aí de cinco, seis quilos. Olha essa daqui. Muito bonito mesmo. Aproximado aí três anos para chegar esse peso. Tônio, tem quantos pilates com esse peso aqui dentro dessa gaiola? Essa gaiola só tem uns trinta e cinco. Trinta? Aproximado aí cinco. Agora deve ter uns quinze. Aproximado aí cinco ou seis quilos cada um. Aproximado aí. Aproximado aí. Olha aí galera, o tamanho dessa pilada, e não é história do pescador não, viu? Tem mais aí, tem o que Tony? Ainda tem mais? Ainda tem mais. Não é história do pescador não, olha. Tchau.